Fala, Miraculars! O que foi esse episódio Evolução? Eu tô chocado, passado, com tanta coisa que aconteceu e eu vim aqui pra gente analisar cada detalhezinho desse episódio sensacional. Eu vou tentar resumir o episódio pra vocês em um minuto, antes da gente começar a analisar os pontos mais importantes. Bora lá! Tudo começou com o Monarque, mais poderoso do que nunca, enviando uma mensagem pra Paris dizendo que vai continuar atacando a cidade até conseguir conquistar os Miraculars da Ladybug e do Cat Noir. Como o Gabriel Agreste, ele ainda apareceu lá na cripta da Emily junto com os Kwamis que estavam morrendo de medo, tadinhos. Aliás, alguém percebeu que o look dele mudou? Enfim, o Sasa ainda revelou que pra trazer a Emily de volta alguém teria que morrer, mas o Sr. Agreste não se importou muito com essa informação. Depois disso, o Monarque resolveu usar o Miraculars do Coelho pra viajar no tempo pro terror de Paris e dos nossos heróis. Sorte que a Bunnix do futuro apareceu pra ajudar. Depois de uma batalha cheia de reviravoltas, Ladybug e Cat Noir conseguem abrir os portais do tempo. Foi nesse momento que vimos a fusão do Miraculars do Coelho com o Miraculars do Gato com o Rabbit Noir. Ainda vimos o momento no presente em que Alex ganha o Miraculars do Coelho e se prepara pra se tornar a Bunnix. O único ponto é que a nossa Alex não vai poder voltar pro seu tempo até o Monarque ser derrotado. Pelo menos a menina ganhou o Miraculars do Coelho permanentemente. Ah, eu preciso destacar também a fusão do Miraculars do Coelho com o do cachorro. Foi tudo incrível! Durante sua viagem pelo tempo, o Monarque tem a oportunidade de voltar ao passado antes do Miraculars do Pavão ser danificado. E assim salvar não só a Emily, mas a Natalie também, que tá cada vez mais debilitada. Porém, o vilão decide que derrotar a Ladybug e o Cat Noir é mais importante do que isso. Ufa! Nossa, aconteceu muita coisa. Mas consegui. Agora partiu analisar os três pontos mais importantes do episódio de acordo com o fonte da minha cabeça, né? Primeiro de tudo, eu acho impossível não ficar com uma dorzinha no coração vendo os Kwamis com tanto medo. Eles já não estavam 100% seguros nas outras temporadas, principalmente o Nuru e o Dussu, que já tinham sido roubados pelo Rock Moth. Logo no comecinho, a gente vê o Nuru e o Fluffy sendo unificados, dando o poder da viagem no tempo pro Monarque pra que ele derrote a Ladybug e o Cat Noir em lutas anteriores. Meu coração quase parou nessa cena, tô falando sério. Ainda bem que a Bunnix avisa nossos heróis do presente e eles conseguem chegar a tempo. Tentando ganhar essa batalha, o Monarque unifica o Nuru, o Fluffy, a Pollen, a Trix e o Ace, uma transformação gigantesca, diga-se de passagem. E mesmo percebendo que isso tá deixando ele mais fraco, ele continua e usa o poder da ilusão. Pra tentar fugir, ele unifica o Long, utiliza o Dragão de Vento e escapa. Mas ainda bem que a Ladybug e o Cat Noir conseguem pegar o Miraculous do Coelho. E essa combinação do gato com o coelho ficou iradíssima, hein? Rabbit Noir, já falei, eu adorei por mim, continua na série. Mas depois disso, começa a corrida entre os tempos. Que doido a Ladybug e o Cat Noir do presente, vendo a Ladybug e o Cat Noir do passado. Ou será que é o contrário? Bom, não sei. O Monarque não desiste e ainda unifica o Bark. Eu já tava ficando todo feliz com a Ladybug pegando o Miraculous do Coelho e acabando com o vilão. Mas, como tava bom demais pra ser verdade, né? O Monarque usa a bola do cachorro e consegue de volta. O Monarque é tão malvado que não quer nem dar comida pros Kwamis. Eles estavam passando fome, coitadinhos. Bom, mas aí vem o Sass com a voz da experiência e diz pra ele, Se destruir a gente, você vai se destruir também. E depois dessa, é impossível não desistir. E ele já vai correndo pedir ajuda pra Natalie, né? Óbvio. E pera lá, né? Criaturas inúteis, senhora Grest. Que que é isso? Calma aí. Eu não vou nem falar nada, porque isso aí já é demais pra mim. Essa cena com o Mestre Fu vendo a antiga Caixa dos Miraculous mexeu bastante comigo. Bateu uma certa saudadezinha, né? E aí, finalmente, eles acham uma solução pra combater o vilão, dando o Miraculous do cachorro pra Alyx ajudá-los nessa missão. O grande problema é que, apesar de todos os esforços dos heróis, Monarque ainda possui quase todos os Miraculous. E no momento, o único que se salvou foi o do coelho. Falando na Alyx, nesse primeiro episódio, quem também teve bastante destaque foi a Bunyx. Quem aí também tava com saudade da maior viajante do tempo que a gente conhece? A Bunyx sempre vem com explicações importantíssimas de como funciona o fluxo do tempo. Ela até fala pro Monarque... O tempo é como um rio com vários fluxos, e a toca é onde todos eles se encontram, tá entendendo? Sabe aquele espacinho branco, cheio de buraquinhos no tempo? Então, é essa toca aí mesmo. E é por isso que dois Miraculous do coelho podem existir ao mesmo tempo. Olha só que loucura! Mas não foi só isso que a gente aprendeu. A Ladybug e o Rabbit Noir, eles entendem que o Miraculous do coelho não é afetado pelo tempo como os outros Miraculous. Por isso que o Rabbit Noir consegue usar os portais várias vezes sem se destransformar. Como isso é possível? Você já usou o seu poder! Já usei ou ainda vou usar? Parece que o Miraculous do tempo não é afetado pelo tempo normal. Eles pegam emprestado o Miraculous do cachorro numa tentativa de recuperar o Miraculous do coelho que tá com o Monarque. Ah, mas tio Fabrício, o que isso tem a ver com a Bunyx? Lembram que a Alex pegou o Miraculous do cachorro pra ajudar na missão? Ela vai recuperar o Miraculous do coelho assim. A Ladybug pensa em tudo, tudo, gente. Pensa em tudo. Com a Canigirl e o poder do Bark, eles finalmente recuperam o Miraculous do coelho e a Alex se transforma de novo, combinando os dois. Mas não parou por aí não, porque a menina Alex é ligeira e também rolou finalmente a transformação dela em Bunyx. Mas eu tô com uma impressão de que a gente não vai encontrar com ela por um tempinho. Agora vamos pro terceiro tópico, porque esse sim me deixou chocado, abalado, atordoado. Voltando pro presente, Natalie e Gabriel conversam sobre o Miraculous do coelho e ela entrega a ele uma forma de reparar o Miraculous do pavão. Assim, com o Miraculous e a fórmula, ele poderia salvar a Emily e também a própria Natalie. No entanto, acontece o que ninguém previa. Quando o vilão tem a chance de realizar o que sempre quis por quatro temporadas, ele acaba desistindo e indo atrás da Ladybug e do Cat Noir. Isso me deixou revoltado, eu confesso. Isso mostra pra gente que a raiva dele pelos nossos heróis é muito maior do que os seus sentimentos pela Emily e pela Natalie. Se a gente parar pra pensar, essa situação é bem preocupante, já que agora sabemos que ele seria capaz de fazer qualquer coisa pra destruir a Ladybug e o Cat Noir. Até mesmo desistir de trazer sua esposa de volta. Não foi minha culpa, foi a Ladybug. Você não merece a minha ajuda, não merece a ajuda de ninguém. Será que depois disso tudo, a Natalie vai perceber que as intenções do Gabriel não são tão nobres assim e vai mudar de lado? O que será que vai acontecer, hein? Eu tô muito, muito ansioso e sei que pra não perder nada, eu tenho que ficar ligadíssimo no clube. Então cola aqui, curte o vídeo e se inscreve no canal. Brigadão, galera. Até o próximo After Miraculoso. Um beijo grande pra vocês.